A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou, na manhã desta terça-feira, um requerimento de autoria do deputado estadual José Milton Schaeffer, do PP, para a realização da oitava edição do Seminário Estadual da Síndrome de Down. O evento tem data marcada para o dia 21 de março, no Auditório Antonieta de Barros, na Alesc. De acordo com o Schaeffer, o seminário deve reunir cerca de 700 pessoas e é uma forma de fortalecer a inclusão dessa parcela da população na sociedade. A ideia é se criar políticas públicas que amparem a pessoa com Down, que dê condições dela ser atendida desde o seu nascimento até a sua vida adulta, para que ela possa ter uma vida adulta independente e participar da sociedade. A ideia é que ninguém fique para trás, que a gente crie meios para que as pessoas com Down possam ter acesso à educação, aos mecanismos de saúde, ter prioridade a esses mecanismos, possam ter acesso ao mercado de trabalho. Nós vamos trazer no seminário diversos cases de sucesso de pessoas com Down que concluíram faculdades, fizeram universidades e que hoje estão trabalhando ativamente na sociedade com uma vida totalmente independente. A comissão aprovou ainda requerimentos para a realização de eventos sobre temas como autismo, doenças raras e educação inclusiva em datas que ainda serão definidas. Durante a reunião, os deputados deliberaram também sobre o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, proposto pelo deputado estadual Pepe Colasso, do PP. A Frente Parlamentar será lançada no próximo dia 4 de abril. A Frente Parlamentar será lançada no próximo dia 5 de abril.